Muitos empresários se perguntam se vale a pena antecipar recebíveis. A grande questão aqui é, qual é a taxa de antecipação pelo qual eu conseguiria trazer esses recebíveis ao valor presente? Antecipar recebível pode ser pegar um boleto que eu tenho emitido junto ao banco e junto ao próprio banco fazer essa antecipação. Pode ser, por exemplo, pegar minhas vendas no cartão de crédito e trazê-las a valor presente junto à minha administradora do cartão. Qual é a taxa de fato? Se essa taxa for mais baixa do que a taxa que eu conseguiria um empréstimo junto ao banco, junto a qualquer outra financeira, com certeza antecipar passa a ser uma opção mais vantajosa, mais interessante. Lembrar sempre que isso pode vir a acontecer, mas desde que seja uma questão pontual. Empresas que fazem sempre a antecipação de recebíveis, devem colocar ali uma luz amarela, se não vermelha, um ponto de atenção, para que isso não se torne um vício e cobrir o presente com o dinheiro que eu teria no futuro, acabar descobrindo o meu futuro. Ou seja, quando eu chegar no dia de amanhã, eu não ter mais o que antecipar e ir lá na frente descobrir que minha empresa está com problema. Então, vale saber dosar isso de uma forma que, quando eu tenho realmente previsto dinheiro lá na frente, eu antecipe para cobrir uma necessidade sem de fato comprometer o futuro dessa minha empresa.